Finalmente, Lula está preso. Foi cumprida a sentença do juiz de Curitiba, Sérgio Mor, que foi confirmada pelo Tribunal de Porto Alegre. O PT está procurando culpados e já se definiu por três, Sérgio Moro, o Ministério Público e a imprensa. A imprensa tem, evidentemente, sua força, mas não foi ela que levou Lula para trás das grades. Lula é o político mais esperto do Brasil e, quiçá, do mundo. Ele se beneficiou do petrolão, do mensalão, mas não de maneira direta. Não se acha um documento, uma gravação, onde Lula aparece se incriminando. Ele é esperto demais. Ele botava os outros à frente e só se beneficiou com o triplex do Guarujá, com o sítio de Atibaia e com o apartamento onde reside. Mas não colocou em seu nome, não. O triplex do Guarujá ainda está em nome da OAS, construtora OAS, que não vendeu para ninguém, vendeu todos os apartamentos, menos ou do que ele. Aquele era do Lula, deixar para o Lula. Mas Lula não deixou botar em nome dele nem da mulher dele, não. Então, ele é muito esperto. Muito esperto. Por isso, não existe uma prova cabal. Existem suposições que se transformaram em provas também. Porque tudo direciona para essas três propriedades. Mas, falando nos culpados, ontem a Gleise Hoffmann, presidente do PT nacional, disse que o principal culpado da prisão do Lula é a Rede Globo. A Rede Globo tem fama de fazer e desfazer. E, ao longo dos seus mais de 50 anos, deve ter feito e desfeito. No entanto, atualmente, a Globo pratica jornalismo. Eu assisto todos os dias o Jornal Nacional, eu acompanho o noticiário da Globo e verifico que ela noticia os fatos. E, às vezes, a defesa ou as explicações dos atingidos tomam mais tempo do que as notícias ou do que os denunciantes. A Globo exagera, às vezes. Deputados do PT, dois ou três deles, aparecem todos os dias, do PSOL, todos os dias, dando uma declaração que não haveria necessidade de ouvir essas pessoas. Mas a Globo ouve para demonstrar que é um canal isento, que é um canal imparcial, que, evidentemente, tem suas preferências. Evidentemente, tem suas preferências. Mas procura agir com imparcialidade. Em Salto, isso aconteceu também, se é que ainda não acontece, com o Jornal Taperá. Muitos políticos derrotados em eleições aqui realizadas, culpavam o Jornal Taperá por suas derrotas. Aconteceu com o Eugênio Coutro, aconteceu com o Jesuíno Rui, aconteceu com o Pílcio no Seato de Lely, aconteceu com o João Conte. E esse, em escala ainda maior, que até hoje ainda ele diz que o Taperá que encerrou a carreira política dele. Uma bobagem, uma besteira. O Taperá é um jornal de credibilidade, um jornal de força, mas não tem essa força. que João Conte imagina que tem. Quem perdeu as eleições, quem foi excluído dos postos eletivos, foi ele próprio. Jesuíno perdeu uma eleição certa feita e culpou o Jornal Taperá, porque as pesquisas indicaram um outro candidato. Quando ele venceu as eleições baseadas nas pesquisas, ele reconheceu, oh, realmente o Taperá estava certo, é isso mesmo e tal. Quando eles ganham eleição, ah, tudo bem, o Taperá estava certo. Então, em certa época, diziam até que o Jornal Taperá decidia as eleições da cidade. O Jornal Taperá bota quem ele quer no comando da prefeitura. Uma besteira. Chegaram até a me chamar, maldosamente, de Roberto Marinho de Salto. Hoje, alguns amigos ainda me chamam dessa forma, mas na base da brincadeira. Naquela época, achavam que eu agia como o Roberto Marinho teria agido na TV Globo. Uma bobagem, uma besteira. O jornalista não tem essa força. Não a nível nacional. Desculpe o nível, né? Não só em nível nacional, mas também municipal. O Jornal Taperá nunca se manifestou a favor de um determinado candidato. Nunca. Eu posso fazer isso. Qualquer jornalista pode dar uma opinião. Fulano Letal é o melhor candidato nessas eleições. A lei eleitoral permite que se faça isso. Mas nós nunca fizemos. Nunca fizemos. Vamos dizer que nunca vamos fazer. Nós temos direito de fazê-lo. Mas nunca fizemos. Então, ninguém pode nos acusar. E a Greise Hoffman, com sua capacidade inventiva, com sua capacidade de ver as coisas sob a sua ótica, nada correta, está culpando a Rede Globo. Ela é culpada por Lula ter preso. Ela se esquece que Lula fechou os olhos na época do Petrolão, que Lula fechou os olhos na época do Mensalão, e até recentemente apoiava os corruptos do seu partido, que não é o único partido político, aliás, não é o único partido corrupto do Brasil. Temos também o PSDB, que tem seus membros corruptos, e isso está sendo aprovado. Tem o PP, do prefeito-geral do Garcia, inclusive, que se envolveu num mar de lama aí, impressionante. Temos outros partidos, PR, essa sopa de letrinhas aí, não escapa ninguém. Todos eles têm seus corruptos, que devem ser cortados, ceifados pelos eleitores, nas eleições de 2018, mas o que não vai acontecer, muitos corruptos continuarão sendo reeleitos, roubando o dinheiro do povo. vai continuar acontecendo. Não esperem que isso vai se modificar, não. Porque o Brasil tem no seu cerne a corrupção. Não, evidentemente, o brasileiro comum, aquele que vive do seu salário. Não, evidentemente, o político que age corretamente. Não, evidentemente, a maioria da população brasileira. Mas, a quantidade de corruptos que temos no Brasil é coisa impressionante. A cada dia, esse jornal nacional que vem sendo acusado, aponta corruptos de todos os partidos. E a senhora, Gleise Hoffman, acha que a Rede Globo botou o Lula lá. A Rede Globo noticiou toda a corrupção de todos os partidos. E como o PT é o partido mais corrupto, evidentemente, tinha que ser destacado essa face desse partido. Essa face triste de um partido que reuniu, a princípio, os trabalhadores brasileiros, que ainda conta com elementos puros. Aqueles que querem um Brasil melhor, aqueles que querem defender os endereços dos trabalhadores. No entanto, a senhora Gleise Hoffman culpa a Rede Globo pela prisão do Lula. Um grande equívoco, evidentemente. Um equívoco maldoso. Lula não acredita que vai ficar muito tempo preso. Os Marco Aurélio e outros estão tentando de tudo para soltá-lo. Não vai ser a Rede Globo que vai fazer isso. Evidentemente, não é, Duda? Gleise Hoffman. Muito obrigado. amém. Amém. Amém.